Então a pessoa tem o seguinte pensamento, se não deu certo hoje, vai dar certo amanhã, se não deu certo aqui, vai dar certo ali, essa é a visão que ela tem, essa é a cabeça que ela tem, por quê? Porque ela confia em Deus. Se inscreva no canal.